Aqui dentro tem um baby, vem, vem e leva essa sacola com o seu baby dentro. Olha que beleza, gente, 399, 3 vezes sem juros e com um bônus melhor ainda. Maravilhoso pra você poder falar à vontade sem gastar dinheiro, tá certo? Exatamente. Sabe onde? Aqui na Easy Help Informática. Agora não é só isso não, Easy Help Informática tem total garantia, qualidade e procedência em qualquer micro que você compra. Eles são com um pacotão pra detonar essa semana com preço irresistível, tem que vir e aproveitar. Seria um Celeron 366. Com 32 MB de memória, HD de 4.3, Fax Modem, prontinho pra internet, com Windows 98 original. E acompanha também essa linda impressora da Epson Stylos Color 440. Olha só que figura, essa aí parece uma foto, né? Gente, tá linda, uma impressora maravilhosa, tá? É um computador completo com kit multimídia Fax Modem, mais impressora, mais estabilizador de voltagem, com 50 horas de acesso gratuito à internet. É bom demais. E também toda a linha de Payton 3 também, é só consultar, tem toda a linha de informática. Agora, esse computador aqui, do jeito que a gente falou, completinho no pacote, vai sair a quanto, viu, Mar? R$ 1.899,00, imperdível essa promoção na Easy Help. Ou uma mais 15 de R$ 163,80. Ó, você ouviu bem, R$ 1.899,00. Gente, esse preço tá muito bom. Dá uma pesquisada e vem pra cá. Eles só tão fazendo shop tour, que eles realmente precisam vender, pesquisar ou colocar um preço lá embaixo. Vem e faça a festa. De segunda a sexta, das 8 às 8, sábado, das 9 às 6, domingão, das 10 às 6, Avenida Conselheiro Carrão, 3.190, na Vila Carrão. Telefone. 2.182.297. E tem a Nossa Senhora do Sabará, 1.448. O telefone. 5.631.8840, Easy Help, tudo a pronta entrega. E ó, preço de arrebentar, não perca. Arrebentar, essa semana vem correndo. Corre. Corre.